Fala galerinha do YouTube, no vídeo de hoje a gente vai estar fazendo aqui pessoal é uma textura direto no tijolo, entendeu? a gente vai fazer essa textura aqui, você que está aí com a sua parede aí toda no tijolo aí não sabe o que faz para resolver, então vem comigo assistir o vídeo que é essa decoração então tá aqui ó, vou estar aqui usando aqui a minha argamassa ó, rende muito viu pessoal, um saco de argamassa para você estar fazendo aí, rende muito então eu vou mexer aqui ó, minha argamassa está pronta aí o seguinte, a gente vai estar agora primeiro molhando a nossa parede vamos molhar, jogar água aí ó, entendeu? tá aí, está direto no tijolo pessoal, você que está querendo fazer aí uma decoração aí na sua casa aí não aguenta mais ver olhar, ver só o tijolo ali estragando na chuva, sol entendeu? não sabe o que faz aí para gastar pouco ó, faça isso aí ó, põe a tábua e vamos fazer o seguinte vamos fazer agora a aplicação da nossa massa então a minha massa está pronta com o uso de uma desempenadeira você mesmo vem fazendo, vem fazendo a aplicação olha aí ó e eu vou dar a primeira de mão aqui em todo o local que a gente vai estar fazendo a primeira de mão é isso aí pessoal, é só para cobrir o tijolo é nessa facilidade aqui que vocês estão vendo fácil mesmo ó e aí você vai aplicando, não precisa ter pressa, entendeu? pode ir fazendo o serviço devagarzinho olha aí ó aí eu vou novamente então eu vou terminar aqui ó de fazer a aplicação e aí já venho mostrando para vocês como que ficou tá aqui pessoal ó eu esperei secar tá por volta aí de 20, 30 minutos ela começou a ficar cinza aqui desse jeito que vocês estão vendo aí agora que a gente vai usar esse rolo aqui ó tá vendo aqui? então a gente vai fazer o seguinte vamos aplicar aqui agora a segunda de mão né com a argamassa novamente vamos aplicar a segunda você vem lembra né espera a primeira que você aplicou ficar um pouco cinzinha tá que aí ela já começa a secar já e você já vem com a com a segunda tá ó e aí eu vou aplicando novamente ó e aí a gente é muito é muito fácil viu prático demais mesmo e rende muito como eu já falei para vocês um saco de argamassa aí você está fazendo aí é dá para fazer aí três metros entendeu quadrado aí tranquilo quanto mais você deixar ela fina mais ela rende viu pessoal e todos nós sabemos aí né pessoal que a argamassa ela é uma cola né então ela fica muito resistente depois que seca ali não vai desgrudar fácil não viu galera ó tá vendo ó e aí a gente vai espalhando aí você passa e depois você volta de novo ela vem espalhando novamente e rende muito ó ó novamente olha aí ó aqui ó cada passada dessa que a gente volta aqui ó ainda sai muita massa né você vai ela você não precisa deixar ela muito grossona entendeu agora aí eu estou só dando mais uns retoques aqui e a gente já vai vir agora com com o nosso rolo né esse rolinho aqui galera é um rolinho de textura tá onde eu encontro você encontra em material de construção tá esse rolinho é um rolinho desse aqui dá pra você fazer bastante bastante serviço aí na sua casa lembrando que quando terminar aí de usar ele tem que tá lavando direitinho né porque senão ele seca a massa aí já fica ruim pra você usar depois e você vem ó com essa facilidade aqui mesmo que vocês estão vendo passando o rolinho ó olha aí muito vendo que ele fica a textura aí você sobe pode fazer subindo você vem descendo novamente faça isso aqui pessoal com a massa com a massa fresca ainda tá não espera a massa secar pra poder fazer olha aí vai novamente aí vem de novo olha aí aí você vai ó aí de baixo pra cima ó vem novamente aí você vai fazendo aí por parte pessoal tá a gente não vai fazer aqui uma parede muito longa por isso então tá aí a finalização aí mostrando pra vocês o tanto que ficou top ó muito top viu galera ainda não secou e depois que secar aí vai ficar show de bola mesmo nesse modelo aqui ó aí você pode tá pintando aí depois é né a cor que você preferir aí uma cor amarela uma cor marrom então é isso aí galera eu agradeço a todos vocês aí que assistiram o vídeo ficam com Deus e até mais